É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa, ar em matéria no comando, que beleza. É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa, no pé conversa e muita moda sertaneja. Alô amigos, muito boa tarde, boa tarde família sertaneja. Estamos chegando aqui no canal do Sertão em Festa para a nossa live de todos os domingos. É o programa mais bonito e mais apaixonado e todo o pontal do Triângulo Mineiro, é o programa Sertão em festa. E eu quero começar o programa de hoje com o nosso saudoso amigo Ronaldo Adriano. Eita, coisa boa, deixa cair, Dieguinho. Abadia em festa e essa música eu quero mandar lá para a cidade de Londrina, Paraná. Nosso amigo Misael Souza, abração para você, obrigado pela audiência do nosso programa. Vamos continuar com eles, Chico Branco e Naísa. Eu não quero que tu pense, Tenha um só instante em mim, deixe que eu viva sofrendo, gosto de viver assim. Teu amor me enlouquece, eu não sei se estou sonhando, isto é coisa que acontece, Quando a gente está amando, se um dia eu chorar, ninguém vai saber porquê. É meu jeito de querer, ninguém vai fazer juízo, nem saber que estão sentindo, Tu verás o meu sorriso, entre lágrimas caindo. Se um dia eu chorar, ninguém vai saber porquê. Se um dia eu chorar, ninguém vai saber porquê. Ninguém vai saber porquê. Ninguém vai fazer juízo, nem saber a que estão sentindo, Tu verás o meu sorriso, entre lágrimas caindo. E aí moçada, Chico Branco e Naísa aqui no Sertão em Festa. Lembrando para você assistir o nosso programa através do nosso site www.sertainfesta.com.br Não se esqueça de deixar o seu like, de ficar nosso amigo no canal, tá bom? Vocês curtiram Chico Branco e Naísa, essa música eu quero mandar para a minha amiga Laurinha, Laurinha Nunes, lá de Campo Grande. É pessoal de Campo Grande aí, muita gente curtindo o Sertão em Festa. Obrigado vocês pela audiência. Já que eu falei em Campo Grande, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Fábio Medeiros. Alô Fabinho! Fabinho lá da empresa Suzano, hein? É, um abração para vocês aí. Fiquem todos com Deus. Nós vamos continuar o programa Sertão em Festa com eles, os meus amigos, Jota Costa e Belchior. E vamos lá. O seu José e a Dona Maria montaram uma padaria lá na Vila do Cascar. Levantam-se e pegam firme no batente, o pãozinho sempre quente, é ali que o povo vai. Dona Maria toma conta do balcão, ela ainda faz o pão, é gostoso até demais. O seu José faz biscoito, vai rosquinha, mas não para na cozinha, é aquele entra e sai. É fofoqueiro, falador e sossegado, me dá pena do coitado, já andou queimando a rosca. O seu biscoito anda, murchi, mal assado e se ele não toma cuidado ainda vai voltar pra roça. A freguesia exigente até demais, tem dia que o povo traz a rosca pra devolver. Dona Maria tá ficando quase louca, seu já tá queimando a rosca e o fregues não quer comer. Dona Maria tá ficando quase louca, seu já tá queimando a rosca e o fregues não quer comer. Você tá queimando a rosca. Será que tá ou não tá? É muito sério o que o povo tá falando, ele tá se descuidando e deixando a rosca queimar. Dona Maria tá ficando quase louca, seu já tá queimando a rosca e o fregues não quer comprar. Dona Maria chamou ele num cantinho, falou com muito jeitinho, meu velho eu vou te explicar. O seu problema tá ficando complicado, você toma mais cuidado, desse jeito assim não dá. O seu biscoito é de dar água na boca, você passa o mel na rosca e todo mundo quer provar. Cai na conversa e esquece o que tá fazendo a galera, tá querendo é ver sua rosca queimar. Cai na conversa e esquece o que tá fazendo a galera, tá querendo é ver sua rosca queimar. Você tá queimando a rosca. Será que tá ou não tá? É muito sério o que o povo tá falando, ele tá se descuidando e deixando a rosca queimar. Dona Maria tá ficando quase louca, seu já tá queimando a rosca e o fregues não quer comprar. Você tá queimando a rosca. Será que tá ou não tá? É muito sério o que o povo tá falando, ele tá se descuidando e deixando a rosca queimar. Dona Maria tá ficando quase louca, seu já tá queimando a rosca e o fregues não quer comprar. Você tá queimando a rosca. Será que tá ou não tá? É muito sério o que o povo tá falando, ele tá se descuidando e deixando a rosca queimar. Dona Maria tá ficando quase louca, seu já tá queimando a rosca e o fregues não quer comprar. Tá aí moçada, Jota Costa e Belchior aqui no Sertã em Festa. Nós vamos mandar essa música do Jota Costa e Belchior pro nosso amigo Paraná, lá de Piracicaba, São Paulo. Pessoal de Piracicaba, Campinas, vem do nosso programa. Um grande abraço a todos vocês. Também nós vamos trazer agora pra enriquecer o nosso sertão. Cantando bonito, cantando apaixonado. Os irmãos Medeiros, Arimaté e Carlinho. Opa, esse mordão eu quero mandar pro nosso amigo João Batista Faria participando aqui da gravação do programa. Como é que tá, Carlinho? Jóia, Arimaté. Não, deixa cair. Entrei de férias pra descansar a cabeça, eu peguei a minha besta, lotei ela de mulher. Enchei o tanque e o motor a toda, prova bonita, casas novas eu queria conhecer. Saí de casa na sexta-feira tardinha, convidei o Zé Botinha pra levar um videocay. Muita cerveja, muita carne que tem bom. E pra chamar atenção tinha um tanto de mulher. Mulher e cerveja. Alguas quentes pra nadar. Aldo nova é alegria, tem um toque de magia. Faz a gente apaixonar, tá do jeito que sonhei. Deixa a onda me levar. Se não vem, não atrapalhe nesse embalo. A gente vai até o dia clarear. Ah, meu amigo Ilcinho, grande abraço pra você. Francisco Roberto, João Roberto e Zé Luiz. Chegando lá, veja o que aconteceu. A mulherada bebeu e ninguém pôde controlar. Caiu na fase o sufoco da folia. Quando amanhecia o dia é que a gente ia deitar. Que lugar lindo, que coisa maravilhosa. Não pensei que caldas novas tinha tanto que curtir. Que eram outras férias, porque essa não deu nada. Já chamei a mulherada pra gente voltar aqui. Tendo mulher e cerveja. Águas quentes pra nadar. Aldo nova é alegria, tem um toque de magia. Faz a gente apaixonar, tá do jeito que sonhei. Deixa a onda me levar. Se não vem, não atrapalhe nesse embalo. A gente vai até o dia clarear. Um abraço, pessoal, do Bar do Carlinho. Chegando lá, veja o que aconteceu. A mulherada bebeu e ninguém pôde controlar. Caiu na fase o sufoco da folia. Quando amanhecia o dia é que a gente ia deitar. Que lugar lindo, que coisa maravilhosa. Não pensei que caldas novas tinha tanto que curtir. Que eram outras férias, porque essa não deu nada. Já chamei a mulherada pra gente voltar aqui. Tendo mulher e cerveja. Águas quentes pra nadar. Aldo nova é alegria, tem um toque de magia. Faz a gente apaixonar. Eita moçada, Arimaté e Carlinho cantou bonito, cantou apaixonado. Nós vamos mandar essa música lá pro Goiaizão. Nosso amigo Zezinho. Alô, Tizezinho. Alô, Tia Leusa. Um abração pra vocês. Fazenda Cruz Macaúba. Alô, Sr. Assis. Alô, Dona Salete. Nubiel Saline. É, o nosso amigo Milton Carneiro e Aparecida e o Chiquinho. O José Adriano também. Um grande abraço a todos vocês aí da Fazenda Cruz Macaúba. E aproveitando também essa moda dos irmãos Medeiros, pro nosso amigo Antônio Rosa lá de Montes Claros. Um abraço pra vocês aí de Montes Claros. Obrigado pela audiência do nosso programa. E o nosso programa continua de música. Já que som e José Newton aqui no Certo. Aí festa pra vocês. Me cansei de ser capacho, ser tratado igual cachorro O peito tá avisando, coração pede socorro Me cansei de ser capacho, ser tratado igual cachorro O peito tá avisando, coração pede socorro Me cansei de ser capacho, ser tratado igual cachorro O peito tá avisando, coração pede socorro Me cansei de ser capacho, ser tratado igual cachorro O peito tá avisando, coração pede socorro Me cansei de ser capacho, ser tratado igual cachorro O peito tá avisando, coração pede socorro Chega de vai lavar roupas, lave os pratos, limpe o chão Eu vou dormir um soninho, depois eu te dou a mão Fiquei aí, vou dar o fora, não quero mais desaforo Antes que me presenteie com uma piruca de touro Me cansei de ser capacho, ser tratado igual cachorro O peito tá avisando, coração pede socorro Me cansei de ser capacho, ser tratado igual cachorro Me cansei de ser capacho, ser tratado igual cachorro O peito tá avisando, coração pede socorro É isso aí moçada, é o programa Sertão em Festa Vocês curtiram Jackson e José Newton E nós vamos mandar essa música pra minha amiga Marlene E aí de Medianeira, Paraná Um abraço pra vocês Ô coisa boa E passa aí pros seus amigos assistirem o nosso programa Vê o nosso site www.sertainfesta.com.br Não se esqueça de deixar o seu like se você gostar do programa E se você não gostar deixa o dislike Mas ajuda nós aí, fica amigo no nosso canal, se inscreva É o programa Sertão em Festa Completando aí 25 anos de programa E agora nós vamos continuar o programa Sertão em Festa Com eles, os nossos amigos Hermes e Hernandes Os moram na cidade grande Por causa da filha arada Tiveram pra estudar Pra ter a vida mudada Tôs beijo dentro de casa Só sofrendo sem falar nada Não quero que ninguém me prenda Quero voltar pra apazenda Só pra lidar com a bagada Eu volto de manhã cedo Não escuto a passarada É só barulho de carro E uma fumaceira danada No céu não existe cor A lua não é prateada Não quero que ninguém me prenda Quero voltar pra apazenda Só pra lidar com a bagada Essa vida de paz é dele, irmão demais Oh, trem bom Oh, meus amigos Vamos voltar pra fazenda Eu já não suporto mais Essa vida amadurada As que só tem violência As vidas não valem nada As prisão de manhã cedo E morte na madrugada Não quero que ninguém me prenda Não quero que ninguém me prenda Quero voltar pra apazenda Só pra lidar com a bagada Hoje estou satisfeito Minha vida tá mudada Levanto de manhã cedo Levanto de manhã cedo Escutando a passarada Cuidando do gato leiteiro E também da abiserrada Eu já dobrei minha renda Estou morando na fazenda Estou lidando com a bagada Eu já dobrei minha renda Estou morando na fazenda Estou lidando com a bagada Hermes e Hernandes aqui no Sertão em Festa Essa música eu quero mandar lá pra Tupi Paulista, São Paulo Nosso amigo Diomar Gasqui Curtindo o nosso programa Um abração pra vocês Vamos continuar de moda Vamos trazer os Gedeões de Cristo Cantando bonito aqui no Sertão em Festa Você me vê cantando e dando glórias ao Senhor Você me diz por que que eu gosto de cantar assim Olha, eu tenho mais de mil motivos pra agradecer Cada manhã eu vejo um novo dia amanhecer Este é o motivo para dar graças a Deus Eu tenho a certeza que você também não vive só Pois Deus está sempre contigo andando ao seu redor E é preciso você dar graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Pelo dia que eu passei Graças a Deus Pelos passos que hoje andei Graças te dou, meu Deus Mais uma vez Por meu viver Graças a Deus Pelo seu amor sem fim Graças a Deus Pela paz que há em mim Graças te dou, meu Deus Graças a Deus Mais uma vez Mais uma vez Toda morte Toda morte muitas vezes E é por isso Que eu sempre vou louvar ao meu Senhor Olha, eu tenho mais de mil motivos Olha, eu tenho mais de mil motivos pra agradecer Cada manhã eu vejo um novo dia amanhecer Esse é o motivo para dar graças a Deus Eu tenho a certeza que você também não vive só Pois Deus está sempre contigo andando ao seu redor E é preciso você dar Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Pelo dia que eu passei Graças a Deus Pelos passos que hoje andei Graças te dou, meu Deus Mais uma vez Por meu viver Graças a Deus Graças a Deus Pelo seu amor sem fim Graças a Deus Pela paz que há em mim Graças te dou, meu Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Gedeonze de Cristo Cantando aqui no nosso sertão E nós vamos mandar essa música pra longe Pro nosso amigo Armando Alfaro Lá de Michalaca, México Ô pessoal do México aí vendo o nosso programa Deve ser brasileiro que mora lá, né? Um abraço pra todos vocês que curtem o nosso programa aí no México Programa acerta em festa, continua bonito Vamos trazer pra cantar bonito aqui no nosso sertão Geovane e Thiago Só deixa cair A coisa tá esquisita Mulherada hoje só fica e chama os homens de esquema Não quer mais Não quer mais que uma vez Diz que já se satisfez E homem só dá problema Ô mulherada inteligente Pra virar a nossa mente Faz a gente o que quiser Enquanto o homem vai pensando Que é o bom e tá mandando É brinquedo de mulher Enquanto o homem vai pensando Que é o bom e tá mandando É brinquedo de mulher Bicho pegou Mulher mandou E já domou Homem bravo Ficou manso A mulherada Dominou Bicho pegou Bicho pegou Queimando Agora é as mulheres Foi chegando E dominando Já tomou conta do mundo Os homens fazem o que elas querem Aô mulherada Aô mulherada Vem limite A coisa tá esquisita Mulherada hoje só fica e chama os homens de esquema Não quer mais que uma vez Diz que já se satisfez E homem só dá problema Ô mulherada inteligente Pra virar a nossa mente Faz a gente o que quiser Enquanto o homem vai pensando Que é o bom e tá mandando É brinquedo de mulher Enquanto o homem vai pensando Que é o bom e tá mandando É brinquedo de mulher Bicho pegou Mulher mandou E já domou Homem bravo Ficou manso A mulherada Dominou Bicho pegou Queimando Agora é as mulheres Foi chegando Dominando Já tomou conta do mundo Os homens Já tomou Sanfoneiro Com o meu amigo Leon Ele que é da cidade de Uberaba Deixa cair Dieguinho Eu encontrei a pessoa que eu amo E estou fazendo plano de casar o ano que vem E pelo jeito E pelo jeito ela também está disposta A aceitar minha proposta Ela quer ser o meu bem Vou fazer tudo pra poder ficar com ela Eu descobri que a vida é bela Eu preciso ter alguém Pra poder viver comigo Me livrar desse castigo De viver sem ter ninguém Eu não quero Eu não quero Mais ser sozinho Me cansei Me cansei Da solidão Mas agora Eu encontrei Um grande amor Um grande amor Uma paixão Eu encontrei A pessoa que eu amo E estou fazendo plano de casar o ano que vem E pelo jeito E pelo jeito ela também está disposta A aceitar minha proposta Ela quer ser o meu bem Vou fazer tudo pra poder ficar com ela Eu descobri que a vida é bela E eu preciso ter alguém Pra poder viver comigo Me livrar desse castigo De viver sem ter ninguém Eu não quero Mais ser sozinho Me cansei Me cansei Da solidão Me cansei Mas agora Eu encontrei Um grande amor Um grande amor Uma paixão Eu não quero Mais ser sozinho Me cansei Me cansei Me cansei Da solidão Me cansei Mas agora Eu encontrei Um grande amor Um grande amor Uma paixão Um grande amor Um grande amor Lá de Rondônia Também quero mandar Maradão de São Paulo Tem programa de rádio Programa de TV E daqui uns dias Ele vai vir cantar Aqui no Sertã em festa também Já está mais ou menos agendado Grande abraço Pra vocês aí Jeca Tatu Também quero agora Fechar o programa de hoje Com a minha amiga Samara Sanfoneira Deixar meu carinhoso abraço Meu muito obrigado Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Tchau gente Tchau 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 Tchau